Cafézinho. Bom café, bom. Cadê meu povo? Oito horas em ponto. Hoje não... Não tem fogo no fogão. Hoje não fiz fogo no fogão. Não fizemos. Mas tem café. Café não pode faltar, né? De jeito nenhum. Cadê vocês? Corações positivos? Coisa linda. Friozinho por aqui hoje, né? Alô, Leny. Bom dia. O Marcos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia abençoado. Bom dia, né? Bom dia. Luciana, Suzana, Nadia. Que bom ter vocês aqui. Muito bom dia. Dormiram bem? Foi? Teve gente que acordou quatro horas da manhã. É. Aí eu tenho observado que muita gente está acordando mais cedo. Está dormindo menos, né? Porque o nosso ritmo também foi todo alterado, né gente? Tudo, tudo alterado. Mas é um dia de cada vez. Como a gente falou ontem, né? Vamos viver hoje? Vamos. Quero mandar beijo, 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 beijo. Bem-vindos. Você que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que muita gente falando assim, eu tenho saudade de você na TV. Você não está mais na TV. Mas a gente está aqui junto, não está? Né? Então, vamos viver esse momento aqui. E aí, sabe o que você faz para me ajudar? Você compartilha avisando os seus amigos, suas redes sociais, a sua família, de que a gente pode se encontrar todos os dias por aqui às oito. E que também a gente está pelo Instagram, pelo Face, pelas redes sociais. A gente se encontra, tá bom? Beijos, beijos. Opa, caiu a luz lá, mas não tem problema. A Cláudia Ariete Carvalho, ela diz o seguinte, eu não acordo muito cedo, diz ela, mas depois eu te vejo. É sempre muito inspirador o seu bom dia. É isso, viu, Cláudia? Vocês podem ver depois, porque fica postada na minha página do Face, então você pode ver a qualquer hora do dia. Essa é a facilidade, a modernidade. Tão bom, né? A Toninha Maria, ela diz, é tão bom te dar bom dia, Olga. Acredite, eu também digo, é tão bom dar bom dia pra vocês. Eu tenho também um beijo pra mandar aqui pra Maria Helena Fernandes. Ela diz, você nos dá força pra passar o dia. E vocês também me dão forças. Eu também me fortaleço com o bom dia de vocês, com esse carinho, com as palavras que vocês escrevem. Acredite, é mútuo, é mútuo. Um beijo também para o Eder Chagas. Ele diz assim, é sempre o horário que eu tô indo trabalhar, mas eu te dou bom dia. Eu tô junto com você. Vamos também mandar beijo pro Gustavo Henrique Pereira. Ele fala que é bom acordar com o meu bom dia. Obrigada. É bom também ler os comentários que vocês escrevem, viu? A Marina, Marina Dezena é o nome dela. Ela é de Ribeirão Preto. Um beijo pra você também, querida. E eu tenho um grande amigo aí em Ribeirão, que é o Salvatore, grande estilista. Tenho saudade dele. Ele é de Ribeirão. Um beijo pra vocês todos daí, tá bom? Vamos aqui mandar beijo pra Priscila Cardoso. Ela é lá de São Bernardo e ela é radialista. E ela sempre me emociona quando escreve, porque ela diz assim, eu me inspirei em você. Sou radialista porque me inspirei em você. Que bom! Quando a gente inspira assim pro bem, né? Maravilha! Sucesso, Priscila. Sempre. Muito sucesso. Um beijo também pra minha querida Lucrécia Rocha, lá de Salvador, na Bahia, que tá sempre conectada nas minhas redes também. Tá sempre comigo. A Neuza Romã, ela é de Joinville, lá em Santa Catarina, mandando beijos também pra você, tá minha linda? E a Carmen, a Carmen Dias, ela me pergunta, diz que sempre acessa também a minha página Vamos Plantar com Olga Bongiovanni, e que ela não tem muita paciência para esperar o plantio. E até me pergunta quanto tempo, quando a gente planta um alface, em quanto tempo a gente colhe? Geralmente 120 dias, por aí 130, né? Por aí você colhe. É o tempo da espera, não há como a gente plantar agora e na semana que vem já estar colhendo. É muito, é impossível isso, né? Na agricultura, no plantio, no cultivo. E aí eu lembro da tâmara, da tamareira. Você conhece a história da tamareira? Um senhor, ele plantava tâmaras. E um senhor já com uma certa idade. E aí vem um jovem e fala assim pra ele, mas por que o senhor está plantando tâmaras? Porque a tâmara, antigamente, ela demorava de 80 a 90 anos pra ser colhida. Hoje não, hoje com a tecnologia nós temos um processo um pouco mais rápido, mas mesmo assim ela é muito demorada. A exemplo de outras, né? De outros cultivos. Bom, esse rapaz olhou pra esse senhor de idade, né? E disse, se o senhor velho já, né? Vai demorar 80 anos pra produzir uma tâmara. De que adianta o senhor estar plantando tâmaras? Então ele olha para o rapaz e diz assim, meu filho, se eu não plantasse, você com certeza não comeria. Se todo mundo pensasse igual a você, ninguém comeria tâmaras. Entendeu? É isso. Eu preciso plantar hoje. Pra colher, quem sabe, daqui um ano, dois, cinco, dez, oitenta anos, oitenta anos, como era a história da tamareira. E aí o jovem entendeu a mensagem. E eu entendo essa mensagem muito bem, como plantar para a vida. Plantar boas ações. Plantar na educação dos filhos da gente, daqueles com quem a gente tem responsabilidade, colocá-los num trilho, né? Quando a gente educa, é tão importante isso, né? A gente dar as noções de civilidade, de caráter, porque é nós que moldamos as nossas crianças, os futuros homens e mulheres que comandarão esse país. Então é plantando no coração dessa gente hoje, dessa miudezinha, é que nós vamos ter lá no futuro a colheita, assim como a tamareira precisamos esperar. Então que a gente nunca deixe de plantar, que a gente cultive, construa, que a gente plante ações que não sejam para agora, mas que sejam para o futuro. E eu tenho certeza que a colheita vai ser boa. E a partir do momento que você plantar uma tamareira, um abacateiro, um pé de alface, uma cebolinha, uma salsinha, que não vão precisar 80 anos para se colher, nem 8, mas que se colhe em 120 dias, você olhe e com orgulho diga que bom que um dia tomei a iniciativa e plantei. Hoje eu estou colhendo. Porque às vezes começar a plantar é difícil, seja cultivar uma pequena horta ou seja com as ações do dia a dia e assim é aquele que quer mudar a vida completamente, tomar uma atitude diferente na vida, revolucionar a vida. começar a fazer exercício, por exemplo, fazer uma dieta alimentar, fazer uma reestruturação de vida, parar de fumar ou não beber mais álcool ou não comer mais carne vermelha. tudo demanda de preparar o terreno e o plantio e aí vem a atitude, o fazer, que a gente possa plantar sempre muito, muito, muito boas ações, muito amor e não esquecendo nunca da gratidão. Sejamos gratos pelo dia de hoje, não esquece, tá? Vamos a nossa pilulinha de hoje, vamos ver o que ela diz? vamos lá, cadê? Ah, que legal, sabedoria universal. Olha que lindo! Nunca abandone suas três grandes e inabaláveis amigas. Hã? Quem são as suas três inabaláveis amigas? Deixa eu mandar beijo aqui, um pouquinho de beijo, já digo pra você, tá escrito aqui, coisa linda, Vanda Vendramini Rogério Valério, beijo, Cristina, a tá aqui também, adora Maria Agostini, vamos lá, é, Sara Martínez, Martínez, é, Alcides Roble, Maria Aparecida Lopes, Maria Dolores Toledo, bom dia, Bete Biondo, bom dia, Marcia Silvana Seixas, também aqui comigo, é, Maria Cláudia Silva Rodrigues, Terezinha de Jesus, e, como é que é? Você estava em uma emissora que vive da vida alheia, que é, mas a fofoca rende, né? O povo adora fazer uma fofoca da vida dos outros, né? E todo mundo parece que gosta de saber. É, o Afrânio, na paz, na paz, o Afrânio sempre na paz, irradiando o amor, alegria, irradiando luz que sai do coração, e vocês irradiam essa luz aqui todo dia pra mim, com certeza. Quem mais? A Luciana Simões tem uma jabuticabeira, está quase três anos, estou esperando, pacientemente, os frutos, é isso, o importante é que você plantou, né? Isso que é bacana. Vamos lá? Não abandone Suas três grandes e inabaláveis amigas. Sabe quem são as suas três grandes amigas? A intuição, a inocência e a fé. Lindo, hein? Não esquece. Leve essa frase pro seu dia. Não as abandone. Aliás, elas nunca vão te abandonar se a gente não abandoná-las. A intuição é uma coisa fantástica, né? intuição, a inocência. Quando nós perdemos a inocência, fica tudo tão duro, fica tão... É, fica frio, né? E a fé. A fé de acordar todos os dias e dizer que bom que eu estou aqui. E hoje eu vou ter um encontro maravilhoso com os meus amados pelo meu Facebook e estou aqui encerrando já o meu bom dia com vocês. Bom dia com Alga Bom Giovanni todos os dias às oito horas da manhã lembrando o seguinte, compartilhe compartilhe nas suas redes avise seu povo que eu estou aqui e estou esperando você e que você também meu amor tenha um dia maravilhoso com alegria com fé observando a sua intuição e plantando plantando, plantando, plantando amor no coração das pessoas alface lá no quintal abraços não são possíveis nesse momento mas daqui a pouco serão super beijo fiquem com Deus amanhã a gente se encontra até até e aí e aí Obrigado.